Eu não sou mentiroso Nem gosto de embromação Mas vou contar uma caçada Que eu fiz lá no meu sertão Peguei uma onça-unha Lá no fundo do crotão Garrei nas orelhas dela E engerrei o meu facão Ai, 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 ai Não é mentira, não Pode acreditar Sou cabocro o pão Ai, 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 ai Não é mentira, não Pode acreditar Sou cabocro o pão Eu saí de madrugada Montado no meu pão Quando topo com a pintada Trepadinha no morão Eu vi que não dava tempo Nas pingas deu carga Eu garrei no rabo dela Tem duas mortas no ar Tem duas mortas no ar Ai, 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 ai Não é mentira, não Pode acreditar Sou cabocro o pão Ai, 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 ai Não é mentira, não Pode acreditar Sou cabocro o pão Viu um bando de capivara Nadando no ribeirão Nadando no ribeirão Nadando no ribeirão Tranquei a roupa e timbu Foi firme no mergulhão Quando cheguei do outro lado Ai, que não é mentira, não Tinha oito capivara Espetada no facão Ai, 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 ai Não é mentira, não Pode acreditar Sou cabocro o pão Ai, 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 ai Não é mentira, não Pode acreditar Sou cabocro o pão Viu um bando de novos homens Passeando na capoeira Soltava fogo pro zóio Pro nariz a fumaceira Fui chegando de mansinho Disse pra ele sem tremer Me deu um pouco de fogo Pro meu pito eu acendei Ai, 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 ai Não é mentira, não Pode acreditar Sou cabocro o pão Ai, 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 ai Não é mentira, não Pode acreditar, sou caboclo bã Gente, querida, obrigada pela presença Muito obrigada mesmo A gente ama vocês, tá? Vão com Deus Vão com Deus